Natural da cidade de Florianópolis, surgida na primavela de 2012, Hatcliffe, uma banda de três, hoje um de vocês não pode comparecer. Erros logísticos aí. Conta um pouquinho da história de vocês, já que já tem videoclipes, já estão na praça, já com uma certa experiência de vida noturna e de canção. Então, cara, a gente surgiu no final de 2012, o Murilo que está aqui do meu lado e o Neto que não pôde vir, eles tocavam com uma outra galera, acabou dando certo, eu entrei na banda, eu sou primo do Neto, que não veio, e a gente acabou começando a tocar aí no verão de 2012 para 2013. Nós éramos em quatro integrantes na época, deu alguns problemas, o outro integrante teve que sair, o quarto, que era uma outra guitarra, saiu, ficamos em Power Trio, a gente também rearranjou nosso som, deixou mais limpo, lançamos o primeiro trabalho em 2014, chamado Asas para a Rua. Inclusive, já tem um videoclipe, vou pedir para colocar um pedacinho do videoclipe de vocês, que tipo de sonorização é? Sou, vocês têm, quem influencia a banda de vocês? Nós temos algumas, as nossas raízes são, a banda, digamos assim, é mais um som alternativo, mas nós temos as nossas raízes em funk, soul music mesmo, enfim, acho que na verdade o som alternativo é isso mesmo. Você falou em som alternativo, tem espaço hoje, comercialmente, para o som alternativo na grande Florianópolis? Não, na verdade até Florianópolis tem um pequeno problema, as bandas elas precisam se unir mesmo para fazer o trabalho por si só, porque na verdade cena musical ela acontece dessa forma, é o trabalho em conjunto, sem regras, sem muita criação de parâmetros, digamos assim. Já diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, vamos ver um pedacinho do som de vocês? Vamos lá. Ratcliffe agora aqui no SBT Meio Dia. Dias. Música E pensou que a tempestade fosse dar trégua Não sabia que a sorte era tão cega quanto o amor Que finge regar Música